Vamos ouvir contatos emelhados de terceiro grau? Vamos lá, porque hoje tem muitos contatos, né? Enfim, vamos lá. Bom, companheiros, é o seguinte, fala mais, Roberto, você que é o cara do contatos imediatos de terceiro grau? Nós temos o pessoal aí que recebe dinheiro diretamente do imperialismo norte-americano. Essa é a verdade, né? A gente viu aqui o pessoal... Esses são os alienígenas. Esses são os alienígenas de hoje, né? Eles falam que é de esquerda e ficaram super felizes. Eles tiveram orgasmos ontem ao pronunciar cada palavra de ataque ao pessoal. Onde eu assisti ontem a live deles, cara, eu acho que eu me ensinei meio doente hoje por causa disso, mas eu assisti tudo, né? E aí eles... O Márcio Roberto tem estômago, cara. Não tem, ele tem. Eles leram todas aquelas matérias idiotas que eles fizeram contra a gente, né? No maior alegria. Olha aqui, e o advogado do PCO, e a filha do Rui é milita no PCO, o filho do Rui milita no PCO, e a mulher do Rui milita no PCO. Então a gente é uma quadrilha, porque nossos familiares concordam com a nossa ideologia. Os familiares deles imaginam que não militam. É, não tem. Até porque eles não têm ninguém. Eles não são militantes, eles são apenas aquelas pessoas, são mecenários, né? Recebem dinheiro para poder fazer campanha contra o PCO. Essa é a função da revista Fórum, né? Que é o cracudo de hoje, mais o DCM, outros cracudos aí. Onde eu ouvi o pessoal comentando, toda vez que ele falava do PCO, chega salivava. Parece que ele estava diante de uma carne, de uma picanha mal passada. Eu nunca vi uma pessoa se deleitar tanto quando um partido de esquerda, revolucionário, que fez a campanha contra o impeachment da Dilma, aliás, fez a campanha contra a perseguição a todo mundo do PT, desde o cidadão lá que expulsou a gente, o Zé de Seu, e os demais. Fizemos uma campanha ampla. A gente fazia campanha dentro do Congresso do PT, onde tinha o próprio PT se chamando a gente de abduzidos, a gente mostrava quem são os abduzidos agora. Então, assim, o DCM e a revista Fórum fizeram matérias comemorando o ataque do STF. Não só fizeram matéria, como fizeram uma live grande, uma live imensa, com as duas mil pessoas assistindo. E, assim, outra coisa, mesmo eles sendo donos dos canais, o público estava praticamente dividido. É claro que tem os abduzidos deles, que são mais, mas a quantidade de gente que estava indignada por fazer parte do canal e ouvir aquela festejação lá em defesa, aquela comemoração em defesa do STF, a defesa do Alexandre Moraes, esse skinhead de Toga, advogado do PCC, o cara do crime organizado que foi colocado como ministro pelo Temer. Pelo Temer. O Temer não teve voto de ninguém, o Temer conspirou contra a Dilma, colocou o skinhead de Toga e o skinhead de Toga agora entrou com a nova campanha de censura contra os partidos de esquerda e começou pelo PCO. E vai passar ali para todo mundo. Não vejo o dia que a gente vai ter que defender esses abduzidos aqui, porque o STF vai ter que persegui-los. E a gente vai ter que fazer, porque a gente acha que direito é quando é para todos. Se é só para um, não é direito. Isso aí é um privilégio. É isso que o DCM quer, é isso que a Foro quer, dois esgotos aí, sabe, fedidos, aquelas coisas assim, aquele churume, não sei se o pessoal já foi na fábrica de açúcar, aquele churume que sai lá quando o pessoal produz o açúcar e o álcool, aquela coisa ridícula, fedida, que nem o urubu encosta. Então eles aí abriram esse esgoto, foi aberto ontem e hoje continuou. E o público, dava até super chat, falando para eles calar a boca, que era um absurdo atacar o PCO e o encosta a pimenta. E olha, não só o DCM fez matéria noticiando isso daí, mas no Twitter deles, eles reviveram todas as calúnias, as mentiras. A Lá de foi revivendo as calúnias. A Lava Jato contra o PCO. A Lava Jato. Eles continuam com os mesmos metros da Lava Jato. Uma Lava Jato bem... Eles são a linha auxiliar aí da burguesia e da direita nacional e do imperialismo. E o resto da esquerda, que a gente acha que deveria entrar nessa campanha pelo fim da STF contra a censura, não porque a gente quer carinho, porque a gente quer apoio, por nada disso, apesar de que, logicamente, todo mundo quer apoio e defesa. Mas é porque nós somos os primeiros. Se a esquerda não fizer uma campanha agora, isso daí vai, eventualmente, recair sobre o resto da esquerda. Bom, o PT já teve o governo derrubado, o Lula já foi preso, enfim, já aconteceu com o resto da esquerda. O resto da esquerda se manifestou aí, da forma aí... ficaram como o Jônes Manuel nesse tweet aqui que a gente vai mostrar na tela. Vamos ver o tweet do Jônes Manuel. Vamos lá, vamos lá. Boca sexy. O Stalin de... Será que eu mandei aqui para a nossa querida produção? Remanda aí. Manda novamente. Vixe mais, Roberto. Tá aí. Eu vi que tá aí. Não, mandou... Eu vou mandar. Manda de novo. Enquanto isso, Isa, você podia falar aí da imprensa da direita que divulgou a gente e tal. Ah, é verdade, hein? Então, ontem foi noticiado no Jornal Nacional... O Jovem Pan. O Jovem Pan tava defendendo a gente. O Jovem Pan fez enquete. É, teve o debate. O Pingo do Ziz fez enquete. Exato. Teve o debate na Jovem Pan. Eu não lembro quem tava lá, mas dois... Todos os quatro, o Pingo do Ziz. Tinha quatro e os quatro falaram que não concordam com a gente, mas que não poderia acontecer. Foram quatro. Destacaram, né? Que era uma perseguição contra um partido, que isso não deveria ser permitido. Exato. Tava até lá, né? O Alexandre Moraes, não sei o quê, contra os comunistas. Mas, destacar a notícia no Jornal Nacional, que é uma notícia bem parecida com aquelas que eles fizeram, fazem até hoje, contra o PT, né? Do inquérito, etc. Mas, eu queria saber se eles vão ser incluídos no inquérito do Alexandre de Moraes sobre fake news. Porque eles falaram lá que nós recebemos fundo partidário, sendo que não. É uma fake news. A gente faz anos e a gente não recebe fundo partidário. Então, a Globo vai ser incluída nesse inquérito, Alexandre de Moraes, ou... É, pareceu no Jornal Nacional, o jornal mais assistido do universo. E vamos lá. O que a Globo fala que não é mentira? Quando ela vai falar sobre política nacional. Qualquer notícia. A Lava Jato inteiro foi isso daí. O triplex do Lula, etc. É um negócio... E não foi só a Globo, né? Foi Globo, o pessoal saiu na CNN, saiu no Estadão e tudo mais. Estadão, toda a empresa burguesa. É claro. Colocando aí a novidade, né? Teve umas que teve uma chamadinha, acho que é do CNN, uma chamadinha slega. Tem um monte de gente perguntando aqui no chat. Ah, o PT falou uma coisa, o PSOL falou uma coisa, não sei quem falou alguma coisa. Vamos ver como eles ficaram aí. O Jornal Nacional é aquele mais... Eu estou só calada. Isso ele falou ontem. É que você vê que o cara é muito corajoso para apresentar uma posição. Se vocês defendem a censura contra o PCO, meus amigos, falem. Seja corajoso que nem o roubar. E a gente tem que colocar essa posição de figuras políticas importantes, de simplesmente não falar nada, chega até a ser pior do que desse pessoal que está sendo pago pelo IDM. Porque a gente sabe, ICM, Fórum, etc., vão sempre espernear contra o PCO, independente do que seja. Como vão espernear em defesa do STF, das instituições burguesas. Finalmente, eles participam de uma instituição que é financiada pela CIA, pela Inteligência Norte-Americana. Agora, o PT, o PSOL, a esquerda, é necessário. A gente faz aqui uma convocação para que todo mundo defenda aí a posição do PCO. Todo mundo seja contra a censura arbitrária do STF, que é a primeira censura que está sendo feita contra um partido em ano eleitoral. Os outros que se preparem. Porque eles estão fazendo isso com o PSOL porque a gente está denunciando. Mas isso significa que eles podem censurar o PT, podem censurar o Lula, podem censurar quem eles quiserem. Eles abriram um inquérito lá e o que a pessoa falar, até porque o pessoal não mente, né? Na verdade, tudo que a gente falou foi verdade. E é por isso que nós estamos sendo censurados. Exatamente por isso que a gente está sendo censurado. Mas, enfim, qualquer partido que falar qualquer coisa pode ser censurado também. É, se falar que é mentira, porque essa é a questão, né? O que você falou vai ser determinado pelo Alexandre de Moraes, que é mentira. E aí você vai ser censurado. E não adianta ficar quieto, porque quando a ditadura, de fato, se estabelece, e é para isso que nós estamos caminhando, para uma ditadura, você pode ficar bem quietinho, mas você vai ser perseguido também, calado. Então, vamos lá.